Tá liberando o piseu, chegou Chegou na fazenda, chegou no interior Tá liberando o piseu, chegou Chegou na fazenda, chegou no interior Ó, Sara de Sousa, essa é moral meu parceiro Ailton Ferreira, a pisada do baqueiro Final de semana eu saio pra curtir Convida a galera pra nós se divertir Tem cachaça, tem mulher, tem piseiro de montão As novinha tão dançando, balançando o robertão Final de semana eu saio pra curtir Convida a galera pra nós se divertir Tem cachaça, tem mulher, tem piseiro de montão As novinha tão dançando, balançando o robertão Vem, desce, sobe novinha, vem fazendo movimento Piseu no interior é a dança de um momento Vem, desce, sobe novinha, vem fazendo movimento Piseu no interior é a dança do momento Tá liberando o piseu, chegou Chegou na fazenda, chegou no interior Tá liberando o piseu, chegou Chegou na fazenda, chegou no interior Final de semana eu saio pra curtir Convida a galera pra nós se divertir Tem cachaça, tem mulher, tem piseiro de montão As novinha tão dançando, balançando o robertão Final de semana eu saio pra curtir Convida a galera pra nós se divertir Tem cachaça, tem mulher, tem piseiro de montão As novinha tão dançando, balançando o robertão Vem, desce, sobe novinha, vem fazendo movimento Piseu no interior é a dança do momento Vem, desce, sobe novinha, vem fazendo movimento Piseu no interior é a dança do momento Tá liberando o piseu, chegou Chegou na fazenda, chegou no interior Tá liberando o piseiro, chegou Chegou na fazenda, chegou no interior Tchau, tchau